Recentemente, galera, eu estava lá de bobeira, scrollando aí na melhor rede social de toda a internet, que no caso é o Twitter, até que eu me deparei aí com o nome Haluca nos trending topics, que no caso são os tópicos mais comentados do momento. No momento que eu vi isso aí, galera, já começou a me dar um desespero. Eu comecei a ficar com calafrio, comecei a ter flashback da Segunda Guerra, aí comecei a ficar enxugado, falei, meu Deus de novo, não, não aguento mais essa porra. Aí eu decidi ver sobre o que se tratava. E aí eu descobri que, na verdade, não estavam falando a respeito do Haluca, e sim dessa outra criadora de conteúdo, que no caso é a Jun Lee. E aí eu fiquei curioso, né? Eu decidi ver mais a respeito e entender por que diabos estavam falando tanto a respeito dessa menina. E, é claro, comparando ela com o Haluca também, no caso, né? Daí eu vi que ela estava tomando um hate colossal no Twitter. Eu falei, que p*** é essa? O que está acontecendo? O que é essa menina, tá ligado? Eu decidi entrar no canal do YouTube dela e descobri que ela tem pouco mais aí de 1 milhão de seguidores no YouTube. Falei, ok, é uma pessoa conhecida, né? Foi aí então que eu decidi assistir esse vídeo que a galera estava comentando tanto pra entender melhor exatamente o que diabos estava rolando. E aí eu comecei a entender o porquê das comparações dela com o Haluca. Que nesse canal não existe misoginia, apesar de eu mesma me mandar lavar a louça. Talvez eu seja um pouco misógina comigo mesma. Mas a gente só odeia todo mundo igualmente. Porque no mundo só tem doido. E hoje vamos estar explorando o maravilhoso mundo da net de mulheres e seus conteúdos um tanto... suspeitos. O meu também é suspeito, mas não é desse jeito que eu estou falando. Não ainda. Sim, galera. Talvez ela seja um pouquinho parecida com o Haluca, né? Não somente na questão de aparência, como também nos trejeitos, né? Na forma de se portar, falar e tudo mais, vestibular, enfim. Mas podem ficar sossegados porque as comparações param por aí. Diferente do Haluca, galera, a Juli não comete crimes no canal dela, não, tá? Ela não sai por aí divulgando calprivada ou acusando os outros de crime. Enfim, podem ficar sossegados, tá? As comparações são somente na questão de aparência e trejeitos dela. Inclusive, quando eu bati o olho nela, eu me lembrei aí que essa parada dela ser parecida com a Haluca não veio à tona agora. Na verdade, veio há um tempo já. Eu acho que há quase dois meses atrás, no momento que eu estou postando esse vídeo, onde ela fez uma revelação do seu rosto no canal, né? Até então, ela só utilizava um avatar. E quando ela mostrou a sua verdadeira face, a galera começou a fazer piada com isso, porque ela realmente é muito parecida com o Haluca, tá ligado? Mas assim, logo de cara eu já posso comentar pra vocês que eu achei muito errado, que eu tô vendo muitas pessoas fazendo aí, que no caso é comparar o caráter do Haluca com o caráter da Junli, só porque são parecidas, tá ligado, gente? São só duas pessoas parecidas, tá? Não quer dizer que uma pessoa é clone da outra, ou irmã, ou enfim, que seja, tá ligado? São só pessoas parecidas e eu acho que as comparações deveriam parar por aí. E não ficar se encaminhando ao caráter da Junli e tudo mais. Até porque vocês vão ver que são pessoas completamente diferentes e com pensamentos bem diferentes também. E outra coisa também que eu tenho que aproveitar esse momento pra pedir pras pessoas que estão me assistindo é que assistam esse vídeo até o final, tá? Porque parece que a galera da internet é extremamente emocionada quando se trata de alguma treta ou alguma situação que tá em alta e simplesmente sai nos comentários falando bosta aí simplesmente porque eu estou falando de alguma pessoa que tá em evidência. Calma! Eu sei que boa parte da galera não vai me ouvir, mas não custa tentar pelo menos, né? Assistam a porra do vídeo inteiro pra saber o que eu tenho pra falar sobre essa pessoa, beleza? Mas enfim, galera, deixa eu explicar pra vocês aonde que começou toda essa história, tá? No dia 31 de março, a Junli fez um post no seu Twitter dizendo o seguinte É maravilhoso como eu consigo espantar esse tipo de mina do meu canal que não gostam de ouvir verdade sobre mulher acha que é tudo misoginia, ficam putinhas e tão lá vendo meu vídeo, haha Agora homem pode julgar de boassa, né? Hipócritas kkk E aí ela coloca a imagem desse tweet dessa Nobamaki Scannon dizendo o seguinte Tem uma puta raiva ingênua por essa Junli A xixa mulher mais age igual um nerdola misógina E aí ela colocou uma thumb de um vídeo aí da Junli chamada Mulher na net Peguei a**is Logo embaixo desse tweet, a Junli complementa dizendo o seguinte Fico me perguntando como essa galera consegue levar um vídeo meu a sério sendo que eu fico zoando com literalmente tudo Não dá kkkkk Quando eu li essa parada, eu confesso que eu fiquei um pouco confuso Porque no primeiro tweet dela, ela deixa bem claro que pessoas não gostam de ouvir verdade sobre mulher E acham que tudo é misoginia Ficam putinhas e tão lá vendo meu vídeo, haha Ou seja, é piada ou são verdades? São opiniões suas Porque assim, a partir do momento que são opiniões suas Eu acho que as pessoas estão no direito de dar a opinião delas sobre a sua opinião A partir do momento que você é uma figura pública, você tá sujeita a isso Assim como eu também e qualquer outra pessoa da internet Tá tudo bem, tá ligado? Eu não vejo problema nisso Mas isso já me deu uma pulguinha atrás da orelha Só que aí eu parei pra ver um outro comentário dela nesse mesmo tweet dizendo o seguinte O maluco aqui, que eu não vou ler quem é porque eu não faço questão de dar engajamento pra maluco Diz o seguinte Eu tentando entender por que ela chamou de nerdola Aonde a Junli responde o seguinte Porque pros militantes do X-Vidro é basicamente uma ofensa Mas pra mim, não passa de elogio É, minha consagrada, eu não vou mentir que pra mim, pelo menos Você falar que você sente orgulho de ser comparada com o nerdola da internet Aquele tipo de nerdola que vocês provavelmente já devem conhecer É uma red flag do caralho Mas enfim, eu vou deixar isso de lado pra gente poder pelo menos comentar a respeito do que ela falou Nesse vídeo em questão que gerou tanta polêmica Mas isso por si só já me deu uma pulga atrás da orelha Eu queria assistir, mostrar pra vocês e comentar a respeito de alguns dos pontos aí Que a Junli trouxe no vídeo dela, tá? Lembrando que os vídeos dela são sobre humor, piadas, ahá, engraçado pra caralho, enfim Levem isso em consideração porque isso vai ser importante mais pra frente também, tá bom? Então vamos assistir esse vídeo dela e vamos ver algumas das coisas que ela comenta nesse vídeo E aí, gente? Eu vou escrever e desenhar aqui no começo do vídeo pros burros Que nesse canal não existe misoginia, apesar de eu mesma me mandar lavar a louça Pode parar o vídeo por aqui porque eu já vi um problemaço nessa merda E já é motivo digno de cancelamento dessa garota aí, tá? Que porra de você usar a música tema do Warp Room do Crash Bandicoot 3? Todo mundo sabe que a do 2 é muito melhor, minha consagrada Que porra é essa, véio? Cancelem, cancelem, cancelem! É piada, eu gosto um pouquinho de Crash Eu gosto de Crash Eu gostei da escolha da música do vídeo, tá? Não sei se foi sua ou se foi de algum outro editor, mas parabéns pela escolha Brincadeiras à parte, vamos retomar o vídeo aqui Talvez eu seja um pouco misógena comigo mesma Mas a gente só odeia todo mundo igualmente Porque no mundo só tem doido Me identifico bastante, eu também odeio tudo e todos, tá? Por enquanto o vídeo começou legal, galera Começou bem aí, tá com uma dinâmica bacana e tudo mais Vamos ver se vai continuar dessa forma Sim, eu tô aqui pra falar merda e zoar do meu próprio sexo Então você também pode estar me xingando aqui só pelo simples fato de eu ser mulher Eu só sou um pouquinho masoquista Nesse momento, galera, vocês prestaram atenção no que ela falou, né? Vocês provavelmente estão vindo aqui me xingar pelo fato de eu ser mulher e tudo mais, né? Ela já cita isso aí logo de cara, né? Vamos continuar, isso aí vai ser importante Anota na cachorra, não esqueça E você, macho, que tá vendo esse vídeo? Eu te faço uma pergunta Sabe qual é a diferença entre você e uma fêmea? É que enquanto o homem já tentou chupar a própria roda A mulher tentou lamber os próprios ma... Não Eu... eu... eu não achei graça não, rapaziada Que... que... papês que tentou chupar a própria roda, velho? Nunca fiz essa merda, velho? Pelo menos não hoje Por trás disso tudo existem mentes geniais Mark Zuckerberg? Elon Musk? Não, eu tô falando de mulheres incríveis e empoderadas Tipo a Kine-chan A famosa mina que vende vela com cheiro de buceta Ou melhor, bacalhau E defende com unhas e dentes o ato de se vender na internet Usando o termo... Outmodel Eu sou a Kine, eu sou uma outmodel Ou seja, eu trabalho com conteúdo Pra galera que nasceu antes de 2004 Tudo bem, vocês podem ser contra o meu trabalho E acharem errado, etc, etc Calma lá, Kine-chan O seu trabalho não é errado O importante mesmo é você dar entretenimento Que todo punheteiro precisa Mas pra mim, outmodel continua sendo o mesmo que... E não tem nenhum problema em ser puta virtual É um trabalho honesto Não precisa se justificar tanto pra falar que não é uma p... Ai meu Deus do céu Tava demorando Tava demorando pra c... Pior que até agora eu tava achando o vídeo ok, tá ligado? Cheio de piada cringe e tudo mais 2015 e tudo mais Mas é até aí beleza, tá ligado? É o público dela e tudo mais Não tem problema com isso Só que agora A gente chegou num ponto que a gente vai ter que falar um pouco mais sério Num vídeo repleto de zoeira Então calma lá Vamos conversar um pouquinho Olha, Junli, você pegar mulheres que vendem conteúdo mais 18 na internet E falar que elas são p... Tá completamente incorreto Isso é escroto pra c... Pra dizer o mínimo Porque essas mulheres que vendem conteúdo adulto na internet Fazem exatamente isso Elas vendem conteúdo adulto Não quer dizer que elas necessariamente são p... Como você falou Assim como qualquer outro criador de conteúdo Que também vende a sua imagem Você é um exemplo Eu sou um outro exemplo também Na época que eu produzia vídeos de gameplay aqui no canal Há um tempo atrás Eu vendia a minha imagem atrelada a gameplays, tá ligado? Não necessariamente significava que eu era um jogador profissional Que ia em campeonato e os c... 4 Não é a mesma coisa Eu simplesmente jogava um jogo e vendia esse conteúdo na internet Assim como você Você vende o seu conteúdo na internet Você se vende na internet Só que de uma forma diferente Você faz o seu conteúdo cheio de memes, zoeiros, c... 4 Enfim, normal isso aí Eu não acho legal você vincular as duas coisas como se fosse uma parada só Só porque a mulher vende foto dela na internet Ela automaticamente é p... Tipo, não faz sentido, tá ligado? É só um comentário escroto pra caralho Eu lembro que eu cheguei a rebater o Cris Com um vídeo recente aí Que eu falava a respeito da Nivy Stefan Porque ele tava com essa ideia de maluco dele aí Que só por ela ter posado na playboy Ela era p... Ela era prostituta e os caralho é 4 E não é assim que funciona, rapaziada Pra quem não sabia Ela era, né, posava na playboy Então tipo assim A menina é tipo uma atriz pornô Tipo isso, entendeu? Tipo, sei lá Então é isso, né? O que o cara esperava? Me diz, o que você espera? É tipo aquelas histórias que o pessoal conta O cara vai na zona Aí quer namorar Caquenga O que que acha que vai acontecer? É, vai dar merda É claro que vai dar merda Então é isso Você pega uma menina que posa na playboy O que que você acha que vai acontecer? Pô, mano, você quer comer Nivy Stefan? Vai lá, c... Nivy Stefan Faz o que você quiser Vai pôr o dia com ela Faz o que você quiser Mas pô, aí você vai namorar Você sabe o que vai acontecer Se você tá ciente Se você não tem problema em tomar chifre Beleza Beleza Mas assim Esteja avisado Que assim funciona E pra quem tá comentando aí Ah, foi piada Foi só pra rir Foi humor e tudo mais Não foi piada, tá? E isso já ficou muito mais claro aí Com comentários e tweets dela aí Que eu vou mostrar ao longo desse vídeo aqui Mas enfim Eu achei paia Novamente Não achei criminoso Nem nada do tipo Mas eu achei paia Foi o primeiro ponto nesse vídeo Que eu achei paia Mas enfim Vamos continuar essa parada aqui Tô não vendo o meu Na internet Não existe Sim, Kinesha Prostituição virtual não existe E eu sou o Batman E tenho uma rua De 25 centímetros Escondida nas minhas calças Cara, nesse ponto Que ela levantou Eu até concordo com ela Numa parte em específica Que no caso É quando ela confirma Que de fato existe Prostituição virtual E existe Só que não é a mesma coisa Do que a Kinesha faz Eu verifiquei Com o meu queridíssimo amigo Putones aí Maior defensor das mulheres Na América Latina Maior feminista aí Já visto pela existência E ele explica bem essa parada Porque assim Existe de fato Prostituição virtual Existe uma pessoa lá Que faz o serviço de acompanhante O sexo virtual E tudo mais Ou até mesmo algo presencial Por meio de um serviço Pela internet Enfim Eu não sei exatamente Como funciona esse meio Mas eu sei que de fato existe Tá ligado Só que não é a mesma coisa Do que a Kinesha faz Ela vende conteúdo dela Para pessoas Isso não é uma Prostituição virtual Tá ligado Você jogar tudo No mesmo caldeirão E falar que a mesma coisa É escroto Tá ligado É só escroto É simplesmente escroto Mas enfim Já expliquei a diferença aqui Eu espero que tenha ficado Um pouco mais clara a situação Mas vamos continuar com o vídeo Todos os outros conteúdos Que eu produzo Aqui no TikTok Que são totalmente Family friendly Sim galera O conteúdo dela É totalmente Family friendly Eu posso sentar na sala E colocar todo mundo Para ver Na serra tem um brigadeiro E um beijinho O brigadeiro rolou E o beijinho Ele rola? Rola Eu vou cagar E depois deles verem Essa desgraça aqui Com certeza Logo em seguida Eles vão pegar Ai Você vai pagar os remédios Para a DMT Que a minha família Vai contrair Esse exemplo específico Que ela está dando No vídeo dela Eu achei interessante Porque de fato Destaca a hipocrisia Da Kinesha Uma das hipocrisias No caso Eu já adianto para vocês Eu não vou com a cara Da Kinesha Eu não vou com a cara Da beissola Eu não gosto Eu acho que elas são Extremamente polêmicas E hipócritas Em muitos quesitos Simplesmente para vender O peixe delas Eu acho isso desonesto Não é o fato Delas venderem Conteúdo mais 18 Que é desonesto Eu acho que os métodos Que elas fazem Para divulgar isso São métodos Extremamente desonestos Mas aí é só a minha opinião E eu acho que de fato Eu já vou lhe dar Alguns exemplos interessantes Aqui Mas o problema Que vocês vão ver Logo menos também É que ela generaliza Muita coisa E isso foi o que Deu a grande treta No Twitter especialmente Tipo assim cara Você pegar uma ou outra Mina que é paia Não faz com que você Possa generalizar Como se todas fossem paia Como se todas Fizessem essa mesma coisa Tá ligado Se você simplesmente Criticasse essas Que você está utilizando Como um exemplo Para falar assim Essas minas são paias Beleza Tá ligado Mas não é o que você faz E isso já ficou Bem mais claro aí De alguns comentários Que você deixou Aí na internet Mas enfim A gente já vai falar Um pouco mais a respeito disso Vamos continuar com a parada Aqui E o melhor conteúdo De todos Que elas usam Para arrancar A sua grana É a sexualização Se exatamente Está se sexualizando É mais ou menos Na pegada Daqueles canais De faxina Do YouTube Só que mais light Eu acho que você Vai entender Do que eu estou falando Hoje é dia De tomar banho Com meu filho E eu vou gravar Para vocês Como é que funciona isso Primeira coisa Que eu faço É regular a água Para não deixar Nem muito quente E nem muito gelada O vídeo era sobre o que Mesmo Eu não lembro Acho que outras Coisinhas mais interessantes Me distraíram Tá achando que só porque Eu sou mulher Eu não olho Impossível de não olhar Quando a coisa é chamativa Mas peraí Eu sei como melhorar Esse vídeo em 100% Calma lá Enquanto eu passava No meu Eu deixei agindo No cabelo dele Enquanto eu tirava Do dele Deixei agindo No meu cabelo Agora sim Perfeito Natália Valente Mais um exemplo bom Que eu acho que ela utilizou E que de fato Foi bem colocado Inclusive eu cheguei a ver Um vídeo do Felipe Leme Na época aí criticando Inclusive ele até gravou O próprio c*** dele Andando na rua e tudo mais Foi maravilhoso Mas de fato Eu acho que é um exemplo A ser criticado mesmo Lembra muito Aqueles vídeos de limpeza lá Que as meninas simplesmente Eu ia fazer aqui Mas eu esqueci Que eu tô de cueca Nossa senhora Eu quase perdi o canal agora Deixa quieto Deixa quieto Vamos continuar com o vídeo aqui O ângulo da câmera Sempre apontando Em uma posição muito suspeita Eu tô perdida Eu não tô conseguindo mais Fazer as coisas Que eu tava acostumada a fazer Que é me cuidar Eu sinto que é como Se do nada Eu pegasse a câmera Que tá bem aqui na minha frente E começasse a fazer isso daqui Hoje eu vou ensinar Como dar banho no peixe Mas peraí Deixa eu me ajeitar Porque o ângulo Não tá muito bom Oi gente Bem-vindos a mais um vídeo Bem-vindos a mais um vídeo Aqui no meu canal Carai mano É muito parecido Desculpa Julita É muito parecido com o Haluka Mas não tem como Eu não tô julgando o seu jeito Não acho que você é mal caráter Nível Haluka Mas cara É muito parecido mano Não tem como Mas enfim De fato eu concordo Com esse ponto aqui Essas críticas são válidas Aqui que ela tá colocando E tudo mais A galera que faz esse tipo de conteúdo Se simplesmente se limitasse A criticar essa galera Que ela tá colocando no vídeo Beleza tá ligado Eu não acho que é da polêmica Nem nada do tipo Porque de fato Tipo assim Eu não acho que o que essas minas fazem É crime nem nada do tipo Tá ligado Eu só acho cringe Assim como eu acho as piadas Da Jun Lee cringe também Tá ligado Mas até então Ela tá criticando meninas Que fazem o tipo de conteúdo Na internet E essas meninas E essas meninas em específico São cringe E tem que ser criticada Enfim Exceto em alguns casos Em particular Onde passa do nível de cringice E vira crime Como foi o caso da Beissola Onde ela ficava supostamente Acedilando pessoas na rua Mostrando fotos dela pelada Sem sequer deixar a pessoa Ciente disso Mas enfim Vamos continuar com a parada Mesmo que eu não conhecesse A maldade do mundo Ela ainda existia E não é porque eu não sei Que uma coisa existe Que eu não tô errada Por fazer ela Bom, tudo começou Nesse vídeo aqui Onde eu claramente Não conheci a maldade do mundo Palavras sábias Enquanto ela tá empinando A bunda pra câmera E eu não entendi O porquê viralizou Eu só sou uma pobre alma santa Nessa internet No meio desse bando de tarados Aí depois do nada Ela abre conta No lugar onde mais tem Conteúdo sexual Holy f***s Mas pra ela Com certeza Que é uma alma pura O Holy f***s Deve funcionar Como se fosse O site do Lucas Neto É que ela é muito gênia, né? Aqui ela tá falando Especificamente Da Catarina Paulino E até onde eu sei Ela vendeu Esse Holy f***s Dela aí no caso Como uma espécie De diário de viagem Ou alguma coisa do tipo Mas cara Não tem como você Não achar esquisito Tipo a mina fazendo Vários vídeos assim Tá ligado? Pra agradar a galera Que gosta desse tipo De conteúdo aí Que vocês sabem do que eu tô falando Vocês sabem muito bem Do que eu tô falando E depois vender um Holy f***s Só que tipo Ao mesmo tempo Que ela fala Que não vai ter nada explícito Mas 18 A galera subentende Que sei lá É meio esquisito Tá ligado? Novamente Ela tá no direito dela Ela faz o que ela quiser Tá ligado? Ela é bonita Ela tem um corpo bonito Ela pode fazer o conteúdo Que ela quiser na internet Mas de fato A crítica é válida Eu acho essa crítica válida aqui Se tiver idiotas Pra pagarem Esperando rolar peitinho Que mal tem, né? Mas aí no final das contas É aquela história, né? Minha consagrada Assina quem quer, né? Ela tá simplesmente Vendendo o peixe dela Na internet E beleza Eu não acho Que tem nada de errado com isso Moralmente falando também De acordo com a minha moral Eu não acho Que tem nada errado Diferente do que eu penso Sobre a beissola Do On***** por exemplo Que eu acho Que ela faz umas paradas Bem morais aí Pra vender o peixe dela E aí eu tenho um problema Eu tenho uma desavença Eu não gosto e tudo mais Mas aí vai da minha moral Tá ligado? Assim como eu também Não acho certo Várias outras coisas Que eu vejo outros criadores De conteúdo fazendo Na internet Mas até então Ok, tá ligado? Eu só não quero papo Tipo aquela coisa Tá ligado? Da mesma forma Que você acha escroto Eu tenho esse boneco Bem raro aqui Do NG Que é um vilão de Crash Provavelmente você deve saber Imagino que você goste Da franquia Que é de uma coleção De bonecos Extremamente antiga E rara Da Ressauro Se você pesquisar O valor desse boneco No ebay É absurdamente caro Tá ligado? É bizarramente caro Eu comprei isso aqui Há uns anos atrás já E da mesma forma Que você acha idiota Quem paga por esse tipo de coisa Tem gente que me acha maluco Por ter pagado O que eu paguei Nesse boneco E naquela coleção Alguns bonecos Daquela coleção Também eram extremamente caros Mas é aquela coisa Eu quis pagar no final das contas Tá ligado? Foi uma coisa que me deu Prazer pessoal E eu tô no meu direito Nada demais até aí Mas enfim Vamos retomar o vídeo aqui Eu sinto que mulher na net É um bicho que pode fazer Qualquer merda Ou pelo menos quase tudo Que as consequências São bem menos piores Se fosse um homem Ali fazendo no lugar E você pode falar Que eu tô até inventando Isso tudo Mas a gente sabe a realidade Mulheres é como se fosse Café com leite Na maior parte do tempo Parar, Júli Parar, parar Tá cringe Não Caralho Pior que tipo Quando o vídeo tá começando A ficar positivo Ela pega e abaixa o nível Novamente Cara É f*** velho Mas enfim Deixa eu dar o meu Contraponto aqui Sobre isso que ela falou Primeiro que você já Entra em contradição Com o seu próprio argumento Porque o que você falou No começo desse vídeo mesmo? Então você também pode Tá me xingando aqui Só pelo simples fato De eu ser mulher Pois é Se você já esperava Esse hate todo Do seu vídeo Somente pelo fato De você ser mulher Eu acredito Que as mulheres Não tenham tanto aval Assim pra fazer O que querem na internet E não sofrer tanto hate Aval esse pra fazer Quase tudo Pelo que você falou Cara Cara eu já contei isso Em alguns vídeos Aqui do canal Mas eu vou contar novamente Essa parada pra vocês Tá? Antes de eu conhecer a Juliana De eu sequer namorar com ela E ter essa convivência diária Que eu tenho Eu achava que era bullsh** Eu achava que essa parada Não existia Que não se tratava aí De uma alucinação Da galera aí Que ah Mas na verdade Porra Mulher não sofre tanto hate assim Mulher tem mais privilégio Do que desvantagem Isso aí não acontece não Tá ligado? Só que tipo assim galera Eu conheci a Ju Quando ela ainda era cosplayer Não somente no TikTok Como também no Instagram Tá ligado? Então ela fazia somente Esse tipo de conteúdo Supinativa, política E tudo mais né Ela era cosplayer E meu irmão As DMs que ela recebia Nessa época que ela era cosplayer Era p***** Ela chegou a ser ameaçada De m***** na época E ela só fazia cosplay Tá ligado? E eu já achei isso Paia pra caralho Só que aí galera No momento que ela começou A fazer live na internet E não somente vídeos Mas também posts No seu Twitter Comentando a respeito Dos assuntos Cara Eu vi que essa porra Não é brincadeira Tá ligado? Mano A galera pesa nela De uma forma absurda Só pelo fato Da só mulher mano 80% dos ataques Que ela sofre na internet Não é por conta Da questão política dela Das opiniões e tudo mais É pelo fato De ela ser mulher Galera Ah mulher na internet Cala a boca Cabelo colorido Os c***** Mano É muito bizarro A maioria das pessoas Não foca na opinião dela Eles focam em simplesmente Descredibilizá-la Por ser mulher É uma parada Muito absurda Tá ligado? Tipo Eu não vivi isso na pele Eu sou um cara Tá ligado? Eu não tive esse problema Na minha vida Só que ela teve Não somente teve Como ainda tem hoje em dia Então não vem com essa p***** Desse papo De que mulheres São mais privilegiadas Porque olha só Veja bem Tem movimentos a favor disso Tem lei a favor disso Para com essa p***** Você não sabe do que você tá falando Essa é real Esse papo torto aí De que mulheres Tem mais privilégios Do que homens Vem de pessoas aí Que não estudaram a respeito Que não sabem Do que estão falando Que não sabem O tipo de história Que as mulheres tiveram aí Pra terem acesso A direitos básicos Ao longo dos anos Tá ligado? A galera utiliza Esse tipo de argumento Hoje em dia Especialmente criadores De conteúdo aí Pra agradar em céu Tá ligado? Essa é a realidade da parada Tipo, mano Isso é muito paia Tá ligado? Eu fico até triste Vendo isso Vindo de você No caso Que é uma mulher Falando esse tipo de coisa Na internet Mano É bizarro E caso você ainda Esteja duvidando de mim Basta uma pesquisa Simples na internet Pra você encontrar Inúmeros casos De mulheres Vítimas De misoginia De ofensas E tudo mais Simplesmente Por aberem um mic Em algum jogo Onde elas automaticamente Já são xingadas De p***** Vagabundas E os car*** 4 Quer um exemplo bem prático? É só você ver recentemente O que rolou com a Nive Stefan O Felipe Castanhari Terminou o relacionamento Com ela E quem foi a pessoa Que mais sofreu ataques Simplesmente por ter Seguido a sua vida? Eu acho que eu não preciso Nem responder aqui Então mais um ponto No seu vídeo aqui Que eu discordo completamente E é bom lembrar Mais uma vez Pra galera Que como eu falei pra vocês É extremamente emocionada Não tô falando que a Jolie Cometeu nenhum crime Não tô querendo cancelar ela Nem nada do tipo Eu estou dando Meu contraponto Pros pontos que ela trouxe Porque nos últimos vídeos Aqui do canal Eu sempre tento trazer Uma discussão A respeito de algum assunto Que eu quero conversar com vocês E não é diferente agora Da mesma forma Que ela tá tendo o direito De dar a opinião dela Na internet Eu estou no meu direito De criticar e falar O que eu concordo E o que eu discordo E esse é um ponto Que eu discordo Assim como tiveram pontos Que eu já concordei Ao longo do vídeo Acho que dá pra gente Sobreviver dessa forma Enfim Enfim Vamos continuar com o vídeo E um grande exemplo disso É a Deissola do Prince Quem aí lembra dela? Todo mundo aí Conhece essa celebridade É aquela mina lá Que fica c****ando Homem na rua E fica mostrando a sua A sua batata Mas a questão é E se fosse ao contrário? Um homem perguntando Pra uma mulher Se ela quer 12A Ou uma p**** misteriosa Seria tipo Pegue suas tochas E rife Estarado safado Então, Juli Mas sabe o que é foda? Tipo assim Eu concordo com o seu ponto Eu concordo plenamente Eu também achei escroto pra c****** Já critiquei A Beissola aí Várias vezes ao longo desse vídeo E de fato Esse ponto aí Que você tocou é bem válido Só que a questão É que ela foi criticada Ela não passou batida por isso Tipo assim Ela fez essa merda Viralizou Vendeu o conteúdo dela O que eu acho escroto pra c****** Ela ter viralizado Com esse tipo de coisa Por isso também Que eu não gosto dela Mas tipo, cara É o bagulho que acontece Tá ligado? As pessoas simplesmente Viralizam com polêmica E fazem as paradas Mas ela foi criticada, cara Ela foi muito criticada Diga-se de passagem E o público dela Que assina esse tipo De conteúdo dela Na sua grande maioria Não é o mesmo público Que tá lá Tipo, criticando ela Na internet e tudo mais Tá ligado? Não é o mesmo público Querendo ou não É a galera que simplesmente Tá apontando dentro Falando, cara Isso aí foi paia pra c****** E eu lembro que isso foi massa Não foi pouco Então sim, Juli Eu concordo pra caralho Com o que você falou A mina simplesmente chegar E mostrar a parada do nada Eu considero como um assédio E eu acho que teria sido Tão paia se fosse Do outro lado também Tá ligado? Mas você traz isso Como se ela não tivesse Sofrido as consequências Por essa p****** Ela sofreu, tá ligado? Sofreu gente pra caralho, mano E eu encontrei Uma outra grande mulher Tipo, abensola E o conteúdo dela É basicamente Eu não sei descrever É melhor eu mostrar Quanto mede o seu pirô? Dez Dez? Sim Você tá satisfeito Com esse tamanho? Sim Posso dar minha opinião Sobre ele? Pode Dez Eu preciso falar Mais alguma coisa Ela literalmente Tá medindo a r*** Do cara na rua E vendo se vai dar dentro dela Que trabalho Divertido e peculiar Você faz estrago Com esse tamanho todo? Tá bom, né? Eu adorei Em mim Deu perfeito Olha isso Cabe certinho Caralho Como que o paia da p*** Tá ligado? Eu torço pra que isso aqui Seja combinado Eu acho que vai ser Menos paia na minha cabeça Do que se não fosse Combinado essa p*** Mas enfim, cara Como que o cringe da p*** Nossa, mano Essa daqui é aquela famosa Mina que a gente chama De futura esposa De alguém E eu não acredito Que eu vou falar isso Mas eu acho que é necessário Vai lavar a louça Tem tanto tutorial aí Pela internet Ensinando como cuidar da casa E ela tá medindo A r*** dos outros na rua Meu Deus, cara Meu Deus Eu não sei o que é mais cringe Nessa p*** Se eu vejo da mina na rua Ou se é esse humor de 2015 Tá ligado? Tipo, novamente Nada demais É piada, tipo Sem graça Na minha opinião Tá ligado? Tem gente que consome Tem gente que gosta Pra mim Eu só acho cringe Tá ligado? Mas tá tudo bem Vamos continuar com o vídeo Você aí Não tá acreditando Que mulher pode passar Do ponto na net? Tá bom então Então eu vou te apresentar A mulher do melzinho Trollando meus amigos Da faculdade Com o melzinho do amor, mano Primeiro eu esperei E a gente sai pro intervalo Pra eu comprar um guaraná Pra misturar nesse melzinho, mano Pra quem não sabe Que merda é essa daqui O famoso melzinho Basicamente é um bagulho Pra deixar o seu Pingulim ereto E você ficar com vontade de A mina basicamente Gravou um crime Postou na internet Alguém vai querer? Tem copo Pegue Mano, não tem exemplo melhor De mulher que passou No ponto na internet Do que essa aí Tá ligado? Isso de fato, mano Isso aí é crime Essa porra, tá ligado? Isso aí que não é combinado Contando pra TikTok Tudo mais Normalmente é sempre combinado Não sei se é combinado No fundo eu espero que sim Mas no final das contas Eu acho que não muda muita coisa Tá ligado? Acho que continua sendo Crime n*** igual Tá ligado? Você tá entendendo? Tem muita coisa Que muito ponto Que ela tá tocando no vídeo Que é bom, tá ligado? Que é um ponto que eu concordo Que de fato são críticas válidas E tudo mais Se ela não generalizasse Tava bom E aproveitando que a gente Tá falando muito Sobre esse assunto de homem Mulher e tudo mais Eu quero ter um papo Com vocês homens Nesse momento aqui Recentemente, galera Tivemos aí o 1º de abril Que, caso vocês não saibam Se trata do dia da mentira Eu cheguei até mesmo A fazer uma brincadeira Lá no meu Twitter Que algumas pessoas Chegaram a acreditar Mas por acaso vocês sabem Sobre uma mentira Que acontece até mesmo Fora dessa data Pois é Caso vocês não saibam Se trata de homens Tentando disfarçar a calvície Jogando o cabelo por cima Dando aquela disfarçada Tudo para tentarem Se sentirem melhores E com uma autoestima Mais positiva Caso vocês não saibam A calvície se trata De um problema Que atinge metade dos homens Com até 50 anos de idade Em média, galera 30% dos homens Sofre com um problema De queda capilar Antes dos 30 anos de idade E sim Eu, como uma pessoa De quase 30 anos Nas costas Também tive esse problema lá atrás Mas e se eu falar pra vocês Que a manual Pode te ajudar Com esse problema? Pois é Eu já comentei algumas vezes Aqui com vocês Mas eu tenho feito tratamento Aí com a manual Há aproximadamente um ano E os resultados Ficam muito mais visíveis Aí quando vocês veem O depois E também O antes Como você está vendo Na tela Assim como outros casos Também Com a manual Você tem a possibilidade De tratar os seus problemas Com calvície Independente Se for uma situação Inicial Ou até mesmo Mais avançada Com tratamentos Totalmente aprovados Por profissionais A melhor parte Galera É que não é necessário Que você marque Alguma consulta Ou até mesmo Se desloque Pra ficar esperando Um bom tempo Em alguma sala Ou até mesmo Vá na farmácia Pra buscar os seus medicamentos Já que a manual Faz esse trampo Pra você Isso porque galera Eles fazem a entrega Exatamente Do que você precisa Não somente De maneira gratuita Como também De uma maneira Totalmente discreta Eu devo lembrar também Galera Que cada um dos tratamentos É totalmente individual Vindo de pessoa Então é necessário Que você responda Um questionário Aqui embaixo Na descrição E no comentário fixado Pra saber qual é O melhor tratamento Pro seu caso Os resultados Galera São mais visíveis A partir do quarto mês De uso Dos medicamentos De acordo Com a prescrição médica Se você tomar Tudo certinho A partir do quarto mês Você já vai poder Ver resultados Sem contar também Que o acompanhamento clínico Que é feito pelo site Da manual É totalmente gratuito E ilimitado também Você pode passar Quantas vezes Você desejar Com a equipe De profissionais deles Eu vou aproveitar Essa oportunidade E deixar um presentão Aqui embaixo Na descrição E no comentário fixado Pra você aí Que quer começar Com o seu tratamento Se vocês acessarem O link aqui embaixo E utilizarem O cupom 40GABES Vocês terão aí Um descontaço De 40% Na sua primeira compra Top demais, né? Mas corram lá Porque esse cupom Vai funcionar Por tempo limitado Beleza? Então você aí Que sofre desse problema Pode parar De ficar disfarçando A sua calvície E faça já O seu tratamento Com a manual Pra ter não somente Uma saúde Como também Uma autoestima De qualidade Bom, galera Dados os devidos recados Vamos voltar pro vídeo Aqui então Eu acho que dá pra você Tomar um copinho De shot Cada vez que eu falo Vamos voltar pro vídeo Aqui E eu acho que você tem Um coma Ali com até o final Até o final desse vídeo Tá ligado De fato De fato Tem pontos que eu concordo Com você aqui Mas cara Esses pontos aqui Não dá pra tancar Parece que nem você Acredita no que você Tá falando Tá ligado De fato Mais uma incongruência Aí no seu argumento Mas enfim Vamos retomar aqui Só que depois de dar Um melzinho Ela também não vai Poder reclamar Se eles quiserem Com ela Mas esse negócio aqui De homem Não poder escolher Quem ele quer Virou até um meme É aquele velho ditado lá Mulher dá pra quem quer E homem come quem pode De 0 a 10 O quanto você ficaria Com essa menina? Zero Por quê? Não gostei E não faz seu tipo? Não De 0 a 10 O quanto você ficaria com ela? Zero Zero? Por quê? Eu vi que a cara dela Ali ia ser uma boa amiga Até então Nada demais Os caras tão dando Só a opinião deles Só que aí você entra Nos comentários E tá lotado de gente Em específico mulheres Falando essa parada aqui Ah Ele quer escolher A primeira menina Parecendo uma princesa E o Cid da Era do Gevo Quer falar alguma coisa Ele quer escolher Parece um rato Então Julia Eu não sei se você percebeu Mas nesse próprio print Desse comentário Que você colocou aí Tem 83 respostas O que você acha Que vai ser essas respostas? Você acha que vai ser As minas concordando com ela Ou você acha que vai ser Os caras e as próprias minas Rebatendo esse argumento Bosta dessa mina Tipo assim Não faz sentido Você pegar 2, 3 comentários Do TikTok Pra confirmar o seu ponto Tá ligado? Não faz sentido É comentário de gente aleatória E eu sei exatamente O ponto que ela vai chegar aqui Ela vai pegar o mesmo vídeo Só que da perspectiva Da mulher A mulher falando O que acha do cara Falando o que acha O cara feio E a galera não falando nada Pelo menos não Que ela tenha mostrado Porque eu tenho certeza Se você descer Nos comentários Você vai achar Tá ligado? É só você ficar caçando O que você acha Beleza Eu posso procurar Colocar no vídeo E usar como argumento Esses dois comentários Tipo mano Não faz sentido Cara Zero a 10 O quanto você ficaria com ele? Zero Por que? Não faz meu estilo O que você acha Falta pra chegar a 10? Cada um tem seu estilo Não é o meu Exatamente Cada um tem seu estilo Agora a mina ali Dando zero pro cara E querendo escolher Ninguém comentou Ou chamou ela de feia Mano eu queria muito Eu queria muito ter achado O link desse vídeo No tiktok Pra eu poder scrollar E mostrar pra vocês Um ou dois comentários Que com certeza Tem perdido lá no meio Ainda mais se esse vídeo Viralizou Pode ter certeza Que tem pelo menos Alguém falando Esse tipo de merda Tá ligado? Só que eu não tenho link E eu confesso Que eu tô com um pouco De preguiça honestamente Pra pesquisar isso aqui Mas vocês entenderam o ponto De qualquer maneira Você pode achar Se você procurar Tá ligado? Isso não é confirmação De absolutamente nada Tá ligado? Ah mas no comentário Do vídeo que o cara Falou que não gostava da mina Teve uma mina escrota Porque era assim A mina foi escrota Aquele comentário Que ela mostrou A mina foi escrota Pra c*** Eu concordo Tá ligado? Mas a mina foi escrota Não significa que as mulheres Em geral são escrotas Vocês entenderam Por que é tão problemático Você ficar generalizando As paradas Ah mas toda mulher é assim Ah mas todo cara é assim Não dá Não dá gente Critique e opine Sobre aquela situação Tá ligado? Não utiliza aquela situação Pra falar Mas todo caso é assim Incluindo aquele tipo de pessoa Que você já sabe muito bem De que eu tô falando Que pega o que? Dois casos aí De mulheres que fizeram Falsas acusações Contra homens e tudo mais Em respeito de alguma coisa Que é errado pra c*** Só que eles utilizam Aqueles dois casos aí Pra falar Ó tá vendo como Mulher não presta? Tá vendo como Mulher mentirosa? Tá vendo como Toda mulher faz Falsa acusação? Tá ligado? Esse tipo de argumento Cara Esse tipo de argumento É perigosíssimo Tá ligado? É paia pra c*** Por isso que eu tô fazendo Questão de frisar Esse ponto aqui Mas enfim E eu tava vendo aqui Um outro vídeo bizarro E eu não acreditei No que eu tava vendo De tão bizarro que é Se a morte bater na sua porta Você tiver que escolher Entre você ou seu namorado Porque eu prefiro Que ele morra do que eu Então você não ama? Eu amo Mas não tanto assim Eu amo mais a minha vida Olha Eu posso tá muito louca aqui Mas eu acredito Que quando a gente gosta De alguém Amar É deixar ir Não Calma Eu tô zoando Quando você ama alguém Você daria até sua vida Pela pessoa Ou eu tô doida Talvez os meus conceitos Sejam um pouco diferentes E as mina aqui Tão tacando literalmente O f*** pros homens Ou pra quem elas gostam De verdade Que merda é essa? E os homens Sempre respondem Que dariam a vida por elas Dentro daquilo que eu creio Da palavra Ele tem que estar na frente Ele tem que proteger a mulher Tem que cuidar dela Então seria ele A morte teria que levar ele Não, amigo? Ele que morra Cara, pra mim não tem como É combinadíssimo esse vídeo Nenhuma mulher em sua consciência Vai falar esse tipo de coisa Ainda mais publicamente Abertamente Desse jeito que ela falou Pra mim é combinado Tá c*****, tá ligado? Posso ser refutado Posso quebrar a cara Mas nada vai me convencer Que essa p*** não é combinado Pra rir Pra humor, tá ligado? Mas independente de qualquer coisa Mesmo se não fosse combinado Qual que seria o seu ponto Trazendo esse tipo de vídeo aí Pra confirmar o que? Ah, mas olha só Como as mulheres são com os homens Elas não ligam pros homens Pro amor dos homens E tudo mais E olha como os homens São carinhosos com as mulheres Mano, você tá pegando Caso isolado aí Que não reflete a opinião De todas Ou pelo menos Da maioria das mulheres E da maioria dos homens também Tá ligado? Cada caso é um caso Tem gente escrota E babaca dos dois lados Homem, mulher que seja Ainda assim, cara Sei lá Essa pergunta é meio paia Tá ligado? É uma pergunta meio difícil De responder Não tem resposta certa Pra essa p*** Novamente Eu acho que essa crítica Seria super válida Se ela não tivesse usando isso Pra generalizar aí Tá ligado? E isso que foi foda, mano Isso que perdeu a mão pra c*** Nesse vídeo Bom, em resumo a isso, tá galera? Eu confesso que depois de assistir Esse vídeo Eu entendi aí Da onde veio Boa parte do hate Aí pra cima dela Tá ligado? Eu acho que a galera Passa muito do ponto Especialmente no Twitter É ameaça de morte É desejando que a mina Perca tudo na vida É falando que vai atropelar A mina na esquina da casa dela A galera perde muita mão Tá ligado? Isso aí eu acho paia pra c*** Mas eu acho super válido A gente trazer esse debate aqui Tá ligado? E no final das contas É isso que eu tô trazendo pra vocês Tá ligado? É o debate É conversando com vocês É falando sobre o que eu concordo Sobre o que eu discordo No vídeo dela E de fato, cara É um vídeo que vai dividir Muitas águas, tá ligado? Vai dividir muitas opiniões Porque é um vídeo polêmico Esse aqui é um vídeo bem polêmico E que de fato Tem que ser conversado, tá ligado? Eu discordo completamente De todas essas pessoas Que estão passando do ponto aí Como esses exemplos Que eu citei pra vocês, tá ligado? Mas assim, Júnior Você é uma figura pública Você fez um vídeo polêmico E você está aberta A pessoas discordarem E concordarem do seu vídeo Tudo bem, tá ligado? Eu assisti alguns vídeos Que falaram de você E eu vi que você comentou Em muitos desses vídeos aí Em muitos desses comentários aí Você me pareceu Estar na defensiva, tá ligado? E sim, de fato Eu imagino que você nunca Tenha passado por uma situação dessa Onde você está em evidência Ainda mais depois de sofrer Tantas críticas E tanto hate Dessa galera também Eu não sei se você vai acabar Vendo esse vídeo aqui Se você quiser ver Fica à vontade pra comentar Aqui embaixo também Mas assim Eu sou uma pessoa Que discorda fortemente Das coisas que você falou Não somente nesse vídeo Como também em alguns comentários Que eu vou mostrar pra vocês aqui Pra vocês entenderem melhor Do que eu tô falando Um dos vídeos que eu vi A respeito dessa situação aí Foi um vídeo do Esquimozinho aí Que é um pau no c... O otário do c... Que eu gosto muito do trampo dele Diga-se de passagem Esquimozinho, você tá me vendo? Um beijo na sua boca gostosa Mas enfim galera Eu vou colocar um trecho Do vídeo dele aí Pra vocês entenderem Um dos comentários aí Problemáticos Que eu acredito que a Junli Tenha feito também Num vídeo que pra mim Também é extremamente problemático Mas ele vai explicar melhor Os motivos aí Vou colocar aqui na tela Mano, eu lembrei dela De uma vez Que a gente assistiu Um vídeo aqui em live Que era de um outro mano lá Um outro mano que tava Um steak meio estranho Dava um steak meio esquisito Era um canal de opinião Que ele fez um vídeo Que era o seguinte Youtubers que ficaram chatos Esse vídeo aqui ó Fabuloso Por que os Youtubers Ficam chatos depois que crescem E aí basicamente mano Nos comentários desse vídeo Ela comenta aqui mano Que vídeo foda Só que nesse vídeo Ele dá uns bad take Tipo meio sinistro Tipo na minha opinião mano Na minha opinião Ele dá uns bad take Tipo eu lembro que teve Até um trecho que eu postei No Twitter Que era dele falando tipo Ah galera É piada com mulher É machismo Piada com homem pode Porque piada com homem pode Mas piada com mulher É misoginia Caralho Piada com branco pode Piada com negra é racismo Piada com branco pode Mas com Eu tenho certeza absoluta mano Que se as pessoas Que dessem risada De piadas machistas Hoje em dia Não fossem mais tipo Só um grupo de incel estranho As pessoas ainda fariam Só que não tem mais graça mano Esse vídeo é um vídeo Que me encuca muito cara Me deixa muito encucado Porque tipo assim Ah piada com branco pode Mas piada com negra é racismo Que piada com negro O que você quer fazer mano Qual que é a piada Que você quer fazer com negro Que não pode Me diz que piada é essa Que vai virar racismo Tá ligado Tipo meu Deus do céu mano Meu Deus Meu Deus Ai piada com Com hétero pode Piada com gay é É homofobia Qual que é a piada Que você quer fazer com gay mano Eu sendo bem sincero Eu não acho que o problema Desses caras É com negro O problema dele É com gays Mas eu acho que esses caras Eles se incomodam Com uma brisa Que tipo Que é meio É brisa torta Tá ligado Porque eu acho que o que mais Incomoda esses mano Não são os negros Mas sim O fato de que Na cabeça deles Negros por literalmente Sofrerem racismo Tem leis Antirracistas Direitos tipo Cotas raciais Isso faz eles terem Privilégios É um grupo Privilegiado Tipo na cabeça Desses caras Parece que é isso mano Parece que tipo Eles enxergam Essa porra como privilégio Do mesmo jeito De mulher Tá ligado Tipo eles veem com Mulher ter A delegacia das mulheres Mulher ter tipo Lei Maria da Penha Ter sei lá Dia das mulheres Eles acham que Isso é um privilégio feminino Sendo que literalmente Essas coisas Elas existem Porque existe a p*** Duma necessidade Delas existirem Porra mano Se mulher não sofresse A f*** Pra c*** Na rua Não ia ter porque Ter uma delegacia Só pra crimes feitos Contra a mulher Se o número de mulher Que apanha do marido Em casa Não fosse bizarramente alto Não ia ter motivo De existir uma Lei Maria da Penha Parece que esse cara Não entende Eles vejam isso Eles falam Não isso é privilégio Mulher é privilegiada Mulher fica grávida E fica de férias E aí parece que Esse cara vem Essas p*** Eles vejam Vem esses grupos Os grupos minoritários Tendo tipo Leis e coisas Que servem justamente Pra eles terem equidade Igualdade É se ninguém Tivesse lei O negro Ele não tem que ter Uma lei Que protege ele E tipo E de fato Não deveria ter Se não existisse Os problemas Que existem Na p*** Do mundo real Tá ligado Que existem Na merda Da vida Tipo assim P*** mano Você ir numa farmácia E você ser negro E do nada A porra do segurança Que tá lá o dia inteiro Coçando o saco E a partir do momento Que entra um negro Na farmácia O segurança ativa O modo de trabalho E começa a seguir O cara Enquanto ele tá lá dentro O segurança tá lá Olhando assim Tu vai comprar Tu vai comprar Ou tu vai pegar Tipo caralho mano Isso não é normal Tá ligado E tipo E aí os caras Eles acham que Esses malucos Eles são privilegiados Porque não Tem cota racial É tem cota racial Por que que será Que tem cota racial P*** Eu tô na faculdade 50% da população brasileira Até mais 50% É preta E aí eu vou Na porra Na faculdade E 90% da turma É branco Ah eu acho que preto Não quer estudar Tipo p*** Mano é possível Não é possível Que esses caras Não veem sentido nisso E aí parece que Esses caras Eles veem essas p*** Eles se sentem excluídos Só que mano Você não tá excluído Tipo os caras Eles não tão tendo privilégios Essa porra Dessas leis Esses bagulhos Existem porque Existe uma necessidade Pra elas existirem Tá ligado E essa mesma lógica Meio que também Se aplica a piada Já que a galera pensa Por que que é pai É fazer piada machista Mas mulher pode fazer piada Comigo homem hétero Elas são protegidinhas Eu sei galera Esse trecho fica um pouco grande Mas mano Ele ablou tanto aqui Tá ligado Que eu precisei deixar o trecho inteiro Porque mano É exatamente o que ele falou Tá ligado É a mesma visão que eu tenho É a mesma opinião Cara de fato É uma parada que parece Que a galera não leva em consideração Quando eles falam Que esses grupos São privilegiados Tá ligado Eles não levam em consideração Como eu falei pra vocês A história do que as mulheres passaram Até terem direitos básicos E tudo mais Assim como negros também E a galera sempre acha Que é memí Lacração Os caras patam Esses papos de doente Do c*** Mas enfim A Juli Ela deixou um comentário Nesse vídeo aqui Que ele citou pra vocês E o comentário dela Foi o seguinte Que vídeo f*** mano Eu não deixo de fazer Certas piadas ofensivas Na internet Até porque vivo Zoando com tudo Mesmo qualquer coisa Sendo motivo de cancelamento Ou que zoado Isso que ela falou Mas sinto um pouco Que pelo fato De eu ser uma mulher As pessoas não ligam muito Se eu faço piadas pesadas Parece que quando um homem Faz qualquer tipo De piada pesada É muito mais zoado E as pessoas caem matando E depois dizem Que mulheres Têm menos privilégios Do que homens Enfim A hipocrisia Caralho mano Caralho Tem que ser muito endurante Pra fazer uma merda dessa Cara Eu não preciso nem rebater isso aqui Porque não somente Eu falei várias vezes Ao longo desse vídeo Como também Nesse próprio trecho aí Do esquimózinho Que eu coloquei no meu vídeo Ele mesmo já explica aí O porquê que essa parada É tão problemática Tá ligado Eu concordo Assim embaixo do que ele falou E tipo assim galera É no mínimo irônico Vocês pararem pra pensar Que ela falou Ah mas a galera Não liga muito aí Quando eu faço esse tipo De piada pesada Eu sinto que eu tenho Meio que um passe livre Pra fazer esse tipo de coisa E agora que ela entrou em evidência Por conta desse vídeo polêmico Falando essas coisas polêmicas Ela foi extremamente cancelada Tá tomando um hit do caralho Ficou mal Inclusive no canal dela O que eu sou contra Isso acontecer Tá ligado Eu não acho legal Esse tipo de coisa É bom deixar bem claro Até porque eu sei muito bem O quão nojenta a internet Consegue ser A respeito desse tipo de coisa Tá ligado E eu sei que não é legal Esse tipo de situação Acontecer também Eu acho que a galera De fato passou do ponto Mas sendo sincero Junli Como eu já falei Você fez um vídeo polêmico Com opiniões polêmicas aí Que de fato Serão rebatidas Estão sendo rebatidas Só que o problema É que a galera Que está rebatendo No campo das ideias Já tá tomando um hit absurdo Porque ah Ó você cancelador Ó você de esquerda Ó você os caralho Tipo assim Não tem debate Pra essa galera Tá ligado Eles só querem hatear Porque bom A Júlia é uma mulher Que fala o que eu penso Sobre as mulheres Que as mulheres São privilegiadas Tá ligado Que mulher na internet Não porré É uma bosta Tá ligado Esse tipo de coisa Mano É foda Tá ligado É foda Esse tipo de merda Então por isso Que eu falei Pra vocês assistirem O vídeo até o final Tá ligado Porque a galera É extremamente emocionada Provavelmente já estão Me atacando nesse vídeo Só pelo fato De eu estar fazendo Um vídeo falando sobre ela E a galera Sabendo qual é O meu tipo de posicionamento A respeito de algumas pautas Já estão aqui Tacando hit nos comentários Mano Nessa mente Faz parte Foda-se Tá ligado Foda-se Mas eu não podia deixar De comentar essas coisas Porque de fato Eu achei bem problemática Júlia E eu sei Essa opinião Você tem direito a tê-la E tudo mais Mas as pessoas Têm direito a criticá-la E olhar torto pra você Por conta dessas opiniões Tá ligado Assim como as pessoas Também tem direito De fazer isso comigo Por conta das minhas opiniões Acontece Normal Enfim Democracia é isso Eu poderia falar aqui Que eu torço Pra que você reflita Pelo menos a respeito Desse tipo de situação E repense algumas coisas E tudo mais Mas não me pareceu Que você está muito disposta A isso Tá ligado Parece que você de fato Acho que foi injustiçada E acabou a vida que segue Mas não foi bem assim não Enfim galera É isso Eu dei os meus dois centavos A respeito da situação Novamente Eu não torço Pra que a Jun Lee Seja ameaçada E nem que esse tipo de coisa Aconteça com ela Mas eu acho que as críticas São super válidas E foram muito bem pontuadas A respeito das coisas problemáticas Que ela falou no vídeo dela Caso você queria Atrás dos seus direitos Pra punir as pessoas Que de fato Passaram no ponto com você Você tem mais do que O meu apoio Eu super apoio Porque tem gente Que de fato perde a mão Mas na minha opinião Você como pessoa Você como criadora De conteúdo Com as opiniões Que você tem Com a abordagem Que você tem nos vídeos Não é um tipo de criadora De conteúdo que me atraia E no final das contas Tá tudo bem Tá ligado Vida que segue Eu só espero que isso Pelo menos possa trazer Um pouco de luz Na sua cabeça Pra você refletir A respeito dos argumentos Que várias pessoas Estão colocando na mesa Aí pra querer Ter esse debate Aí com você Tá bom Então no mais Eu desejo tudo de bom Pra você E toque o seu solês Aí Eu espero que você fique bem Mas enfim galera É isso tá Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo aqui Tá bom No final das contas Se vocês concordam Se vocês discordam Tudo bem Falem respeitosamente Aí no campo de comentários E bom Eu tentei trazer esse vídeo Com um pouquinho mais de humor Aí pra vocês Apesar do debate Um pouco mais sério Mas eu creio que deu pra gente Ter uma conversa bacana aqui Tá bom Então no mais galera Se vocês gostaram desse vídeo Se inscrevam no canal Pra não perderem nenhuma novidade E não se esqueçam também De deixarem o like Aqui embaixo também Pra que esse vídeo Chegue a mais pessoas também Tá bom E no mais galera Eu me despeço por aqui A gente se vê na próxima Tá bom Não sejam babacas na internet Não passem do ponto Não ameacem pessoas E não cometam crimes Acima de tudo Tá bom Um beijo Valeu Até mais E tchau 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 Tchau